Vamos para Paranaíba nesse momento porque a justiça por lá determinou ao DENIT que indenize o motorista por um capotamento na BR-158. A autarquia foi condenada a pagar R$ 38.900,00, para a vítima que acabou capotando o veículo devido à presença de cascalhos na rodovia. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, foi condenado ao pagamento de R$ 38.900,00 em indenizações a um motorista aqui de Mato Grosso do Sul após um acidente da BR-158 aqui em Paranaíba. A vítima capotou o veículo devido à presença de cascalhos na rodovia. Ney Gustavo Paes de Andrade, juiz da primeira vara federal de Coxim, conduziu o julgamento do caso. No entendimento do magistrado, a responsabilidade civil do DENIT ficou demonstrada pela conduta omissiva e negligente. Consta também nos autos que os fatos ocorreram em fevereiro de 2020. Não há detalhes do acidente, mas conta que o motorista teve ferimentos. A vítima acionou a justiça solicitando indenização material e moral, sob a alegação de que o capotamento ocorreu em razão de negligência da autarquia por não sinalizar as obras e também deixar detritos na via. O DENIT argumentou que os rejeitos estavam no acostamento e que o fator principal do acidente foi a falta de atenção do condutor. Assim, o juiz federal então condenou a autarquia ao pagamento de R$ 35.900 de danos materiais. A sentença também determinou a indenização de R$ 3.000 de danos morais, considerando as condições pessoais e também o abalo emocional causado pelo acidente automobilístico.